Leite 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 Curtar 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 Clima 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 Doente 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 Faço 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 Coelho 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 Vaca 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Onde? 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 Seguro 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 Leite Leite Cortar Cortar Clima 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 Doente Doente Faço Faço Joelho Joelho Vaca 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Onde? Onde? Seguro 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 Escolher 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 Urso 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 Novamente 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 Dormir 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 Amarbo 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 Contar 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 Manter 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 Betata 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 Professor Aguarde 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 Escolher Escolher Urso Urso Novamente Novamente Dormir 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 Amarbo Amarbo Contar Contar Manter Manter Batata Batata Professor Professor Aguarde 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 Sobrinho 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 Pimenta 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 Pequeno 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 Ensinar 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 Rápido 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 Perna 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 Bode 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 Exposição 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 Ótimo 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 Castanho 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 Sobrinho Sobrinho Pimenta Pimenta Pequeno Pequeno Ensinar Ensinar Rápido Rápido Perna Perna Bode Bode Exposição Exposição Ótimo Ótimo Castanho Castanho Ótimo 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 Passar 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 Dança 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 presente 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 pai 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 lavar 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 verde 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 bolsa 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 verde 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 Rir Pivro 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 A A Passar Passar Dança Dança Presente Presente Pai Pai Lavar Lavar Verde Verde Bolsa Bolsa Rir Livro 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou. Pergunte-se. 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 Preocupação. 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 Vermelho. 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 Empurrar. 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 Trabalhos. 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 Saltar. 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 Formiga. 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 Agora 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 Cheio 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 Eu vou Eu vou Pergunte Pergunte Preocupação Preocupação Vermelho Vermelho Empurrar Empurrar Trabalhos Trabalhos Saltar Saltar Formiga Formiga Agora Agora Cheio Cheio Cão 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 Pausa 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 Pescoço 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 Vacho Vacho Váxu Váxu Pe 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 Bras Braço 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 Morrer 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 Difícil 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 Precisar 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 Mosca 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 Cão Cão Pausa Pausa Pescoço Pescoço Baixo Baixo Pé Pe Pé Braço Braço Morrer Morrer Difícil Difícil Precisar Precisar Mosca Bebida 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 Esperar Esperar Colocar 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 Polar 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 País 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 Velozes 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 Camisa 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 Ombro 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 Olho 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 Convite Convite Bebida Bebida Esperar Esperar Colocar Colocar Polegar Polegar País País Velozes Velozes Camisa Camisa Ombro Ombro Olho Olho Convite Convite Escova 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 Dentista 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 Carne de porco Salgado 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 Triste 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 Início 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 Mandar 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 Filha 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 Interruptor 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 Atrás 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 Escova 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 Dentista Dentista Carne de porco Carne de porco Carne de porco Carne de porco Salgado 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 Triste Triste Início Início Mandar Mandar Filha Filha Interruptor Interruptor Atrás Atrás Ver 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 Encontrar 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 Comida 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 Calça 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 Vejo 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 Volta 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 Venha 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 Talvez 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 Nublado 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 Longo 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 Ver Ver Encontrar Encontrar Comida Comida Calça Calça Vejo Vejo Volta Volta Venha Talvez Talvez Nublado Nublado Longo Longo Rocha 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 Gostar 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 Descansar 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 Policial 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 Carne Carne Garden 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 Zucal 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 Embos 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 Muito 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 De volta De volta De volta De volta De volta Cinzento 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 Rocha Rocha Gostar Descansar 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 Policial Policial Carne Carne Tocar Tocar Ambos 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 Muito Muito De volta De volta Cinzento 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 Amor 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 Conjunto 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 Vaja 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 Perto 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 Vegetal 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 Para trás Para trás Para trás Para trás Dos 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 Certo 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 Fácil 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 Tio 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 Amor Amor Conjunto Conjunto Veja Veja Perto Vegetal Vegetal Para trás Para trás Doce Doce Certo Certo Fácil Fácil Tio Tio Ferver 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 Esperança 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 Sentir 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 Depois de Depois de Depois de Depois de Dizer 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 Peão 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 Leão Grosso 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 Pega Pegue 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 Jovem 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 Sobrinha 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 Ferver 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 Esperança Esperança Sentir Sentir Depois de Depois de Dizer Dizer Leão Leão Grosso Grosso Pegue Pegue Jovem Sobrinha 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 Gis 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 Repousa 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 Osso 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 Cofinho 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 Socorro 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 Filho 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 Torque Trabalho Torque Trabalho uba Torque Trabalho Sozinho 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 Régua 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 Sujo 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 Giz Giz Repousa Repousa Osso Osso Cofinho Cofinho Socorro Socorro Filho Filho Trabalho Trabalho Sozinho 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 Régua 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 Sujo 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 Arroz 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 Começar 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Rá 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 Viver 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 Virar 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 Pegar 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 Ler 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 Jantar Arroz 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 Começar Começar Tese Mas Cruz Viver E Fim Fim Ler Viver Virar Virar Pargar Pargar Ler Ler Jantar Pedir Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Velho Velho Legal 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 Feliz 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 Nadar 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 Somente 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 Faz 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 Caderno 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 Bastante 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 Saia 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Velho Velho Legal Legal Feliz Feliz Nadar Nadar Somente Somente Faz Faz Caderno Caderno Bastante Bastante Saia Saia Amarelo 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 Anel 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 Molhado 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 lápis 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 pópto 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 responda 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 água 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 frango 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 por aí por aí por aí por aí por aí assar 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 amarelo amarelo anel 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 molhado molhado lápis 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 pópto 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 responda 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 água 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 frango 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 por aí por aí por aí assar 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 tesouras 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 estômago 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 dirigir 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 Houve um Houve um Houve um Houve um Lysão 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 Em 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 Almoço 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 Verifica 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 Avô 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 Leva 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 Tesouras 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 Estômago 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 Dirigir 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 Ouve um Ouve um Ouve um Lição 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 Em 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 Almoço 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 Verifica 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 Avô 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 Leva 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 Ódium 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 Cedo 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 Azul 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 Serpente 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 Abrir 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 Desenhar 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 Conforme 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 Falar 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 Sorriso 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 Feio 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 Ódio 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 Cedo 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 Abrir 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 Desenhar 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 Comforme Comforme Falar 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 Sorriso 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 Feio Feio Dar 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 Lindo 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 Desculpa 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 Ligás Ligás Cavalo 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 Dedo 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 Obrigado 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 Vido P Vido P Vido P Vido P Toque 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 Apagador 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 Dar Dar Lindo Lindo Desculpa Desculpa Ligás Ligás Cavalo Cavalo Dedo Dedo Obrigado Obrigado Dedo do pé Dedo do pé Toque Apagador Apagador Fritar 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 Por 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 Experimentares 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 Azidar 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 Tia 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 Infermeira 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 Nunca 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 Mal 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 Vender 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 Comer 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 Fritar 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 Pôr Pôr Experimentar Experimentar Azidar 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 Tia 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 Enfermeira 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 Nunca 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 Mal 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 Vender 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 Comer 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 Mat 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 Corpo 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 Vistem 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 Chapéu 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 Chapeu Chapeu Cadeira 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 Gritar 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 Sentindo-me 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 Visita 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 Bonita 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 Tremina Tremina Mat Mate Corpo Corpo Vistem Vistem Chapéu Chapéu Cadeira Cadeira Gritar Gritar Sentindo-me Sentindo-me Visita Visita Bonita Bonita Puxar 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 Forte 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 Avô 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 Frio 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 Outono Coelho Cor 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 Elogio 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 Cor 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 Puxar Puxar Forte Forte Avô Avô Preencher Preencher Frio Frio Outono Outono Coelho Coelho Cor 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 Elogio Elogio Cor 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 Segue 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 Chegás 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 1A 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 Boné Boné Caro 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 Pão 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 Juquita 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 Escrever 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 Mudança 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 Cozinha 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 Mover 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 Segue Segue Chegar Chegar Boané Boané Caro Caro Pão Pão Joquita Joquita Escrever Escrever Mudança 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 Cozinha 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 Mover Mover Chuteiras 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 Conhecer 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Com licença Peito 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 Conversa 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 Flor 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 Peloroso 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 Sanduíche 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 Amiga 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 Preto 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 Chuteiras Chuteiras Conhecer 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 Com licença Com licença Com licença Peito Peito Conversa Conversa Flor Flor Caloroso Caloroso Sanduíche Amiga Amiga Preto Preto Cola 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 Transportar 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 Pato 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 Através 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 Dente 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 tigre 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 ficar de pé ficar de pé ficar de pé ficar de pé uralha 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 concide com sede com sede com sede com sede watts 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 cola transportar 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 pato pato através 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 dente dente tigre 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 ficar de pé ficar de pé ficar de pé uralha uralha com sede com sede watts watts relógio 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 tênis 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 intre 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 apreciar 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 sonho crescer 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 conhecer 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 comprar 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 voa 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 seco 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 relógio relógio tênis tênis entre 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 apreciar 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 sonho sonho tênis tênis cênis vreo tênis 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 oi Boa Seco Seco Rato 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 Garfo Darf 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 Aalt 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 Pools Em Aalt O Aalt O O Aalt O Compreendo Cantares 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 Boca 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 Usar 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 Choro 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 Açúcar 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 Garfo Alto Alto Parte Parte Compreendo 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 Usar Choro Choro Açúcar Açúcar Fino 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 Ponto 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 Pais 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 Gravata 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 Enviar 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 Volaibol 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 Faca 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 Barato 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 Geleia 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 Grande 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 Fino. Fino. Ponto. Ponto. Pês. Pês. Gravata. Gravata. Enviar. Enviar. Vulaibol. Vulaibol. Faca. Faca. Barato. Barato. Geleia. Geleia. Grande. Grande. Quinto. 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 Show. 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 Rompas. 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 Família. 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 Fraco. 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 Doces Fique 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 Ter 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 Estude 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 Mesa 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 Quente Quente Chão Chão Rompas 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 Família Família Fraco Fraco Doces Doces Fique 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 Ter Ter Estude Estude Mesa 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 Bicicleta 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 Juntos 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 Aluna 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 Golp 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 Vaiše 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 VENTOSO 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 APRENDER 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 NARIS 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 SENTAR 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 BRAVO 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 BICICLETA BICICICLETA JUNTOS 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 ALUNA ALUNA GOLPE 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 BAIXA 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 VENTOSO 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 APRENDER 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 NARIS 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 SENTAR 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 BRAVO BRAVO VAI 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 Cotovelo 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 Porta 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 Cachorro 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 Pugas 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 Lento 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 Fora 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 Médico 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 Caminhar 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 Cozinhar 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 Vai, 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 cotovelo, cotovelo, porta, porta, cachorro, cachorro, pogás, pogás, lento, lento, fora, médico, médico, caminhar, caminhar, cozinhar, cozinhar, elefante, 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 costeleta, 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 quando? 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 Sempre. 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 Antes. 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 Vum vairo. Senhorita. 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 Pularco. 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 Futebol. 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 Elefante. Elefante. Costeleta. 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 Quando. Quando. Sempre. Sempre. Antes. Antes. Correza. Correza. Bombeiro. 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 Porco Futebol Futebol Contagem 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 Rico 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 Pintura 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 Mãe 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 Quer 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 Placa 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 Vezibol 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 Gato Ausiência Mão 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 Contagem Contagem Rico Rico Pintura Pintura Mãe Mãe Quer Quer Placa 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 Vesibol Vesibol Gato Gato Ausente Ausente Mão 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 Mão